Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos fazendo agora o teste no TUTU do Black Gear A7. Um smartphone custando 40 dólares, irei deixar o link aqui na descrição do vídeo da loja GearBest, uma loja sempre ser confiável, parceira do canal. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, de deixar aquele like para ajudar a comprar aquele cafezinho na padaria, certo? Vamos aqui para o teste no TUTU, mostro aqui a CPU-Z para vocês, pessoal. Primeiro, mostro a CPU-Z, ele tem um computador, MediaTek MT-6580 a 1.3 GHz. É isso mesmo, pessoal. Vamos aqui ao teste no TUTU, primeiro teste no TUTU do aparelho, primeiro teste no Brasil, vamos postar aqui, testar. Vamos testar para vocês poderem ver o aparelho. TUTU do 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 aparelho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.